A partir de agora, você acompanha com videoclips os melhores momentos do sábado na Pizzaria Capriciosa. Vamos conferir? Estamos aqui com a Daiane de Okazaki. É a primeira vez aqui, Daiane? Isso, é a primeira vez. O que você está achando da Pizzaria? Uma bênção super agradável, muito bacana e espero voltar a ser. Como você chama? Nem. A minha filha é sua filha. É minha filha. Jura? Jura. O que você está achando aqui da Pizzaria? Ah, é um lugar muito aconchegante, bonito, que dá pra se reunir com os amigos e eu estou gostando bastante. Espero vir aqui outras vezes. Estamos aqui com a Tiffany, que está gravidinha. Quantos meses, Tiffany? Sete meses. Sete meses? É o primeiro bebê? Não, é a segunda. A primeira vez em um ano e a gente fez a festinha lá em cima. Ah, vocês fizeram a festinha aqui? E o que vocês acharam de fazer a festinha aqui? Muito bom, ela tem de mim, é perfeito, as pizzas são maravilhosas. Todos os meus amigos fazem festinha aqui. Então você vem sempre aqui? Sim, vem bastante. Estamos aqui com o Marcelo Valentim, aniversariante de hoje. Não, eu vou aqui? Não. Não? Veio comemorar a primeira vez que você veio comemorar aniversário aqui? É a primeira vez. Você gostou? Eu estou gostando. Nossa, veio bastante gente aqui. Você que organizou? Eu não, eu... Bom, quantos anos? 28. 28 já? Já. Você chama? Luiz. Luiz. Você fez parte dessa grande comemoração. O que você achou daqui da Putsa aqui? Uma coisa para falar, hoje é um dia especial para o seu amigo? Bom, é sempre bom estar com os amigos, comemorando, ainda mais numa data especial como essa, né? Desejando muitas felicidades a ele. E também é sempre bom ter uma casa, uma cidade aqui, que a gente pode fazer essa atualização nessa terra. E é sempre bom, né? A comunidade brasileira tem a atenção de sair da vida. Tudo bem? Tudo. E aí, qual a pedida do pessoal? O pessoal mais pede? Para beber ou beber? Para beber e para comer também? Ah, para beber geralmente sai bastante foco, né? Soco. Para beber, né? Para beber. E a mulherada, o escototéreo, hein? O escototéreo, né? Maravilhosa. Você sabe? Boa, muito bom. Qual o seu preferido? O meu? O meu de Taipirinha, né? Taipirinha? Taipirinha, sim. E eu comendo para todos, formando, é muito bom. O Lucas saindo para entregar uma pista, uma pista, onde que é, Lucas, que você entregar? Ele mexeu, aí o cara vai vir pegar no lugar que a gente marcou. Então a gente tem o mais rápido possível, que a gente vai ficar estressada e para ele encostar, novamente, a gente vai pedir uma pista capriciosa. A Videoclix fica aqui na Pizzaria Capriciosa. E fique ligado nos melhores eventos da comunidade brasileira. Jantos da Pizzaria Capricônica. Legenda Adriana Zanotto